Música Amigos, a última boa notícia que nós tivemos foi a vitória de Bolsonaro E eu gostaria muito de chegar aqui todos os dias e dar uma boa notícia Mas a situação não é essa E o meu trabalho aqui é falar a verdade, então eu não posso inventar boas notícias No cenário mundial a coisa está muito complicada Hoje, soubemos de mais uma notícia preocupante A força, o Centro de Defesa Nacional dos Estados Unidos Divulgou um relatório bastante preocupante Para, evidentemente, o mundo livre Diz o seguinte o relatório, eu estou deixando o endereço aqui do centro Da página The National Interest Que dá as notícias aí do Centro Nacional de Defesa Está aí na descrição O relatório diz o seguinte Que se os Estados Unidos enfrentarem hoje Os Estados Unidos hoje enfrentam cinco grandes desafios China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e o terrorismo transnacional Eu coloco no terrorismo transnacional os infiltrados nessas grandes marchas Mas tem menos forças militares do que em qualquer outro momento Desde o fim da Segunda Guerra Mundial Ou seja, os Estados Unidos estão enfraquecidos diante da união desses inimigos Esse eixo contrário aí Que no fundo quer realmente destruir os Estados Unidos e Israel Israel está com um grave problema Um seríssimo problema O Hezbollah e o Hamas estão armados até os dentes Está chovendo mísseis em Israel E o Iron Dome, o escudo de ferro protetor de Israel Mostrou nesses últimos ataques Que não é tão eficiente quanto se imaginava A quantidade de mísseis disparados Da faixa de gás é muito grande E o Iron Dome não tem dado conta do recado Bom, o fato é o seguinte Os Estados Unidos estão enfraquecidos Justamente nesse momento em que as forças contrárias Ao mundo livre Estão cada dia mais Cada dia mais Preparada Eles têm muito dinheiro Nós sabemos que o grupo Bilderberg também Ajuda Aliás, a menina dos olhos do grupo Bilderberg Hoje é a China Há muito tempo já é a China E a China tem muito dinheiro Muito investimento Muita tecnologia Eles copiam tudo É verdade Mas Alguma coisa Diferente Apareceu em termos De armas Por exemplo A arma acústica Que tem sido testada em Cuba Os Estados Unidos Não desenvolveram toda essa tecnologia ainda Por quê? É isso que o relatório De certo modo vai mostrar Os Estados Unidos tiveram Dezoito Dezesseis anos de governo Claramente Antidemocrata Claramente de esquerda Evidentemente de esquerda Oito anos com Bill Clinton E depois Oito anos com Obama Nós sabemos que esses dois Estiveram sempre a serviço Do clube Bilderberg E uma das ordens Do clube Bilderberg É que se sucateassem As forças armadas Desses países Como Brasil E Estados Unidos O Brasil Os soldados Do clube Bilderberg No Brasil Nós não precisamos dizer Os mais Digamos assim Importantes Para os Bilderberg Foram FHC e Lula FHC caracterizou-se também Por sucatear as forças armadas As primeiras ações De seu governo De seu primeiro mandato Não deixaram dúvidas As forças armadas Ficariam de lado De lado Por longos anos Sem investimento Sem qualificação E assim por diante Nos Estados Unidos Não foi diferente FHC e Bill Clinton Faziam parte Da mesma determinação Estavam sempre Muito alinhados Nesse sentido Os Estados Unidos Só não foi mais Enfraquecido Porque As forças militares Lá tem um poder Infinitamente maior Do que aqui E esses 16 anos De governo De esquerda Não foram sucessivos Isso foi intercalado Também Por anos De bucho e filho Que não foi lá Uma maravilha Mas Afinal Era um republicano E de algum modo Não permitiu O ritmo De sucateamento Das forças armadas Que era O sonho Do grupo Bilderberg Então existe Uma certa diferença Mas seja como for Esse relatório Do centro nacional Do centro nacional De defesa americano É preocupante É preocupante Porque os inimigos Américas Estão muito fortes Diz assim Diz o relatório O relatório Da comissão De estratégia De defesa nacional Divulgado Na quarta-feira Chega A conclusões Com profundas Que numa guerra Que numa guerra Em escala global Os Estados Unidos É uma chamada É uma chamada A que devemos Prestar atenção Aqui eu vou pular Depois quem quiser Conferir a matéria Bom O relatório Vou pegar uma outra parte Aqui As forças insuficientes O relatório Observa Que os Estados Unidos Enfrentam Agora Cinco desafios Crescentes China Rússia Irã Coreia do Norte E terrorismo transnacional Mas tem menos forças militares Do que em qualquer outro momento Desde o fim da segunda guerra Simplificando Observa Os Estados Unidos Precisam De uma força Maior Do que a atual Para cumprir Os objetivos Da estratégia Numerosos especialistas Em defesa Tanto dentro Como fora Do governo Tem dito A mesma coisa Há anos Hoje A marinha Diz que precisa Trezentos e cinquenta e cinco navios E tem apenas Duzentos e oitenta e seis A força aérea Tem trezentos e doze esquadrões E diz que precisa De trezentos e oitenta e seis E o exército Que tem quatrocentos e setenta e seis mil soldados Afirma que precisa Quinhentos mil soldados Ou seja Existe uma defasagem Aí nas três forças Com cinco potenciais Adversários A serem Respondidos O relatório Observa Uma construção De dimensionamento De força De duas guerras Faz sentido Estratégico Hoje Do que em qualquer Ponto anterior Na era Do Da era Pós guerra fria No entanto O centro nacional De defesa Usou apenas um Um modelo De força De uma guerra Construir Com uma capacidade Adicional Indefinida Para deter Outros oponentes É a questão Essencialmente Essa construção Não fornece Capacidade Para deter Um adversário Oportunista Que vê os Estados Unidos Envolvidos Em um conflito Regional Ou seja O que eles estão colocando Aí é mais ou menos O seguinte Nós podemos Equilibrar novamente As forças Mas isso demanda Tempo Demandará Um certo tempo Evidentemente Claro que Tempo também Como tempo é dinheiro Demandará Também Uma quantidade Maior De investimento E é claro Que isso precisaria Ser votado Para o próximo Orçamento Mas seja Como for Equilibrar As forças Agora Nesse momento Estaria fora De cogitação Pela questão Do tempo Então se algum Oportunista É o que dizem Os especialistas Se servir Desse momento De fraqueza Os Estados Unidos Podem sim Se ver em situação Muito complicada Muito difícil Não poderá Atender A demanda Nos vários pontos De conflito Em que Ela surgir Na Europa Por exemplo No leste europeu Por exemplo Em parte Da Ásia Por exemplo E evidentemente Terão que Concentrar-se mais Na defesa De suas fronteiras Isso é preocupante Preocupante Para Israel Preocupante Para Polônia Sobretudo Preocupante Para Coreia Do Sul E assim por diante Nós estamos sim Vivendo uma situação Muito difícil Todos os dias Nós temos aí Todos os dias Notícias Bastante preocupantes E O maligno Como eu falava ontem Aquele eixo maligno Aquela relação diabólica Como o triângulo O protetor Da vítima E do carrasco Está mais do que Em qualquer outro tempo Em atuação Efetiva Nesse momento Tudo isso Produz Inquietação Dor Sofrimento E é disso Que o mal Se alimenta Então meus amigos Mais do que nunca Eu deixo aqui A minha mensagem Está chegando a hora Ou seja Já chegou a hora De sim Nos voltarmos a Deus Tudo isso Nos faz Nos reforça A cada dia O convite A conversão É hora de ajoelharmos E rezar Porque a situação Não é fácil não Até depois pessoal Hoje eu volto Com algumas notícias Mais Mais atualizadas Sobre essas questões Até mais Tchau